Olá pessoal rapaziada, tá começando mais um caminhoneiro virtual Nesse vídeo galera, eu vim trazer de quanto custa o Atego 2430 atualizado 2023, beleza? Então bora começar falando de um Atego Bitruc 8x2 do ano de 2014 Bom galera, segundo a descrição do anunciante, esse caminhão aí está muito conservado A tração é 8x2 e ele vem com vidros e travas elétricas, ar-condicionado de fábrica, pneus todos bons aí Cabine leito, nunca sofreu nenhum dano, nunca bateu e nunca tombou Caminhão todo revisado e na garantia motor e câmbio Todas as revisões feitas na concessionária, caminhão aí de não fumante Com procedência, nota fiscal e chaves reservas O caminhão é de um único dono Ele está com 550 mil quilômetros rodados originais E em relação a valor galera, o anunciante quer uma entrada de 45 mil reais Mais parcelas fixas de 2.360 por mês, beleza? E no valor à vista, caso você queira comprar esse caminhão à vista Ele está pedindo aí 250 mil reais Lembrando galera, que esses valores é apenas para vocês comparar com algum negócio que vocês estão fazendo aí na região de vocês Tomem muito cuidado com golpes ou outro tipo aí desses negócios aí Procure saber muito a respeito quando você for comprar aí na cidade de vocês É um vídeo apenas com uma comparação de valores aí variados, beleza? Bora falar agora de um Atego 2430 Só que trocado 6x2 no baú frigorífico Bom galera, segunda descrição Ele é aí O baú é uma gancheira do ano de 2019 E o anunciante também deixa uma descrição Que ele vende separado Ou o caminhão só o chassis Ou o caminhão já com o baú Ou só o baú também Veículo particular de um único dono O meu está automático Com chaves reservas, nota fiscal Do baú frigorífico e com a gancheira E em relação a capacidade de carga Ele pega aí 18 pallets E é de 2,90 por 2,60 por 10,5 aí O baú é um ibiporã Todo aí canaletado em alumínio Aparelho SB2 De menos 26 graus Trio elétrico, direção hidráulica, ar-condicionado, climatizador Porta lateral, pneus aí Pirelli Todos novos E os bancos aí são todos pneumáticos Tacógrafo digital Documentação e IPVA pago Todo revisado na Mercedes E em relação a valores galera Ele quer 520 mil reais Ou no parcelamento 59 mil reais Mais 118 parcelas De 4.700 reais Positivo? Bora falar agora de outro atrego Atego 2430 Do ano de 2018 Teto alto Bom, segundo a descrição O caminhão vem aí com câmbio automático Ar-condicionado Direção hidráulica Chaves reservas Caminhão muito conservado Não tem sinistro Chave na mão E com entrada galera De 29 mil reais E transferindo as parcelas aí restantes Para o nome da pessoa De 2.343 reais aí Por mês Beleza? Essa foi a descrição Do anunciante Bora falar agora de um atrego Do ano de 2016 Galera Na caçamba Segundo a descrição A caçamba é nova galera Com leque E está super conservado Funcionando tudo Tudo original Ar-condicionado Interclima Arla Elétrica aí 100% Pneus também Com bastante Tempo de vida útil Lataria e pintura Toda original Um caminhão Extremamente conservado Segundo o dono Documentação também Toda em dia O anunciante Não deixou possibilidade De parcelamento Apenas o valor à vista Ele está pedindo 360 mil reais À vista Bora falar agora De um atrego 2430 Tanque galera Tanque com capacidade Para 20 mil litros Ano de 2015 Caminhão Mercedes aí Caminhão Bitruque Galera 8x2 E aí Segundo a descrição Ele vem com câmbio Automático Três lugares E está com 289 mil Kilômetros rodados Pneus aí 275 Em ótimo estado Quatro pneus Sem recap Na dianteira E no quarto eixo Oito pneus traseiros Com recap Bons aí Todos conservados Em relação A medida galera No tanque Ele é pra Quatro compartimentos De 5 mil litros Com bomba De descarregamento Em relação O comprimento Do caminhão Do chassis Ele é 8,3 metros No primeiro eixo E na tração 5,4 metros No quarto eixo E em relação A valores O anunciante Está pedindo 400 mil reais E não deixou Possibilidade De parcelamento Bora falar De um atrego Agora Trocado Do ano Do ano De 2018 Segundo o anunciante O caminhão Vem com IPVA Pago O caminhão Vem com alarme De luzes Acesas Banco Do acompanhante Com regulagem De altura Banco do motorista Com regulagem De altura Também E bancos Dianteiros Térmicos Bancos reguláveis Com memória Caixa refrigerada Chave com código Cinto de segurança Computador de bordo Controle de velocidade De cruzeiro Controle elétrico Para os retrovisores Controle remoto Por rádio Do volante DVD Player Distribuição eletrônica De frenagem Faróis Com regulagem Automática Faróis De neblina Dianteiros Faróis De xenon Freios ABS Freios a motor Freios de disco Dianteiro Leito para MP3 Limpador de faróis Retrovisores Com regulagem interna Sistema de bloqueio De ignição Travas elétricas Nas portas Vidros elétricos E vidros manuais Um caminhão Bastante completo O nociente Não deixou Possibilidade De parcelamento Apenas o valor A vista Ele está pedindo 380 mil reais Positivo galera Então é isso aí Esse foi um pouco Dos valores galera Do Atego 2430 Em algumas regiões Do Brasil Cabe a você Saber se está Dentro do padrão De um caminhão Que você está Querendo comprar Ou tudo mais Beleza Então é isso aí galera Fiquem todos com Deus Valeu Tudo de bom Tchau 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 Tchau